Muito bem pessoal, hoje é sexta-feira, o salão da mista está no ar. Último dia de você comprar um presente pra sua mãe e sair correndo agora. Que tarde, né? Semana da mãe aí, gente. Quero mandar uns beijos pras mães, né? Puxa, é verdade. Minha mãe, principalmente, um beijão pra você. Mamãe, que linda. Meu coração vai ter depois. Que, ó, deu na ilha da Tibagi. Um beijo, minha linda. Tô indo aí comer aquele... A mãe faz um peixinho da horta com essa bequina frita. Filho do céu. A minha mãe... Eu sei que a macarronada da Tava é famosa. Não, mas da minha boa. Mas a minha mãe, cara, a lasanha dela era ruim, mas dá uma saudade. Dá uma saudade com aquela lasanha? Não, mas é da mãe, eu gosto da mãe, né? Vai que não seja tão boa? Não é tão boa, mas... Minha mãe faz anos que não faz uma salada, uma salada, uma lasanhona. Hum, mas é, não importa. É, bem isso. Veja para todas as mães do assustado do Paraná. Exatamente, todas as mães mesmo, né? E outra... Corra que eu comprasse o presente, hein? Exatamente, viu? Antes que feche. A gente pode fechar a qualquer momento e mais. É verdade. Vamos ao Instagram. Bandeira! Ah, não, vamos... É, não, é aqui, ó. Hoje é sexta-feira. Exatamente, o Instagram que eu quis dizer, vamos falar do coisa. É isso. Ó, você que tá em casa, Rafael Massa. Qual remédio te avisa a hora de parar de beber? Eu tô com uma na cabeça, mas não sei se é. Jazepam? Jazepam? Não, não tem nada a ver, né? De Jazepam? É... Ó, tem um quebam pra acontecer, que é um metadocil. Metadocil? É, mas pra quando você tá bebendo, né? Não é pra parar de beber. Não é pra parar de beber. Continuar. É... Tá fácil. Você que tá em casa, já foi no Instagram comentar, Rafael, tá aqui e tá pensando, hein? Tô pensando aqui. Eu acho que eu sei, mas também acho que eu não sei. Hoje eu vou falar. Não, é hoje, né? Até o final do programa eu vou falar. Não, mas você tem que falar. Eu tenho que falar. E siga lá no Instagram que tamo chegando a 30 mil. Vamos lá, então, pessoal. É que a Bruna... É falso ou verdadeiro, né? Bruna! Pois é, galera. Com essa crise que a gente tá enfrentando aí, um dinheirinho extra é sempre bem-vindo, né? Pois é, então, se você é como eu e gosta de desafio, se liga na notícia de hoje. Será que é falso ou verdadeiro que uma empresa vai pagar cerca de 13 mil reais pra quem conseguir ficar longe das telas por 24 horas? Sim, minha gente, longe de tudo mesmo, tá? É longe do celular, da televisão, tem nada de jogo, computador e relógio também. Será, minha gente, que o nosso vício em aparelhos digitais tá tão complicado que tem até empresa querendo ajudar a salvar a população decimal do século XXI? Bom, se eu falar pra vocês que eu não sou viciada, eu claramente vou estar mentindo aqui pra vocês. Então, vamos logo nesse programa, porque eu quero saber se isso é falso ou se é verdadeiro, tá, meninos? Ó, se ele aumentar, se ele arranjar pra... Eu e o Lorino... Eu já disse que eu mesmo. Vou colocar mais uns quatro pessoas aí, né? Se ele der pra cada um, eu garanto que a gente consegue ficar sem o celular. Mais de quatro. E com uma porçãozinha de alguma coisa? Né? Uma porçãozinha aí... Não, então, pelo 13 contas. Eu tô fazendo a conta aqui. A gente pega uma xalana num patanal. Lá não pega celular, lá não pega televisão, lá... Pronto! A única tela que nós vamos olhar é o rio. E ainda a gente fica mais de 15 dias lá, aqui de uma semana lá pescando. E não conversa com ninguém. Não conversa. Sem ninguém. Eu dei o topo. Vamos lá, Rafael. Se eles quiserem, patrocinar essa pra nós aí. Tamo junto, né? Nem pro retorno eu olho aqui, ó. Não pode olhar pra tela, né? Não é, Riggs. Eu quero o programa assim, ó. Fala, galera! Eu dei que pôr uma xalana, arranca o DVD aí, arranca a televisão, não tem nada. Não tem problema. Só a tela do rio. E os peixes pulando. E os gole. Pessoal, agora a gente vai comunicar com a mente, mas não sai daí. É mesmo? Daqui a pouquinho a gente vai saber se é verdade, né? Que uma empresa vai pagar 13 mil reais pra quem ficar 24 horas sem celular. Eu já arranjei candidato. Tamo junto aqui. Você tá vendo? Em que país não é crime você fugir da prisão? A. Chile B. Islândia C. Alemanha Ou D. Turquia Resposta C. Alemanha O Instagram O Fael tá com a gente aí. Quase enxará, ó. Aí, valeu, Fael. Valeu. Programinha local que já não tem nada pra fazer. Tira esse pírseo do nariz, seu trasto. Vai tirar esse pírseo da boca e vai arrumar emprego, o trasto. Veja o Fael. Tamo junto. Valeu. A Pamela também tá com a gente aí, ó. Não, é. A Pamela adora esse programa maravilhoso. Adora Lourdes. Ai, Pamela, você é mais comportada que o Fael. E aí, pra você. Valeu, pessoal. Obrigado por participar do programa. Hoje é sexta-feira. Vamos com a resposta da Bruna. Será que alguém tá pagando, uma empresa tá pagando 13 conto, Donino? Ah, será? Vamos ver. Vamos. Pois é, minha gente. Se você deseja estar um chega pra lá no seu celular e ainda ser pago pra isso, então saiba que essa notícia é verdadeira, tá? Segundo essa empresa aí, os candidatos deverão guardar todos os seus eletrônicos em cofes e então ficar 24 horas sem nenhuma conexão com o mundo, minha gente. E quem conseguir aguentar vai levar o prêmio de 13 mil reais. Ah, gente, por 13 mil reais, né? Pelo amor de Deus, quem que não faltaria, né? Mas como nem tudo são flores nesse programa, a parte triste nessa história toda é que essa empresa não é brasileira não, tá, gente? Ou seja, a gente não pode se inscrever. E a parte boa é que o estudo realizado por pesquisadores da Universidade de Glasgow, na Escócia, mostrou que reduzir o tempo nas telas pode preservar a sua saúde e ainda diminuir o risco de morte. Quem diria, né, gente? Então vamos lá com moderação, tá, galera? Aí, Fio. Manda pra nós. A empresa não é daqui, né? Que sacanagem. Não, moleque, podemos... Você dá negociação com ele, né? Não, Fio. Quer contato? Vamos mandar e-mail. Nós dois. Se levar mais dois, leva mais dois. Não, não. Partiu Pantanal. Partiu Pantanal. 13? Não, vamos... Vamos mandar e-mail pra essa empresa aí, vamos... Estou disposto. Eu também, eu topo. Eu topo. Se for com essas... Dessas formas, dessa maneira, essas condições, eu vou. Bom, pessoal, vamos com a resposta agora, que eu tô curioso. Eu não consegui saber qual que é. Não. Tô tentando aqui, não. E você que tá em casa, descobriu qual é o remédio que te avisa a hora de parar de beber, comentou no nosso Instagram, que eu vou contar, hein? Você conta qual que é, então? Quais são as dicas? Ah, dicas que você deu... Ele tá escrito na caixa, vem na farmácia, ele tem pílulas e gotas, e... Fazem pra saúde. É, é médio. Rafael, mas como é que você tá bebendo? Tá. Você tá bebendo, beleza? Aí, quando você for beber, eu mostro o remédio na tua cara. E você lê a caixinha, que diz assim, ó... Para, você tá mal! Cara, o que você tá fazendo com o teu fígado? Para, você tá mal! Eu gostei, eu gostei dessa. Para, você tá mal! Para, que você tá mal! Qual remédio que... Que te avisa a hora de... Para, você tá mal! Para, você tá mal! Gostou? Ah, essa foi boa, hein? Essa foi boa, essa foi boa, essa foi legal, essa foi legal. Semana que vem, teremos uma mais... Mais difícil ainda! Melhor ainda! Do mesmo nível da banda gaúcha. Quero ver! Do mesmo nível da banda gaúcha. Quero ver, então. Bom, pessoal, ficamos por aqui. Um bom final de semana, um beijo para todas as mães. É bem, feliz dia das mães. Feliz dia das mães. E você que vai beber muito no dia das mães, para que você tá mal. É, por favor, se comporte com as mães aí, tá, gente? Beijinho, tchau, tchau! Valeu!